Túnel do Tempo do Esporte Boituvense. Voltamos no ano de 2002, exatamente dia 28 de julho. A inauguração do caminhódromo da Avenida Brasil e a primeira edição do projeto Agita Boituva reuniu centenas de pessoas. As famílias puderam participar com atividades esportivas, culturais e sociais. A solenidade de inauguração foi marcada com uma caminhada inaugural com atletas de Boituva e região. O prefeito Edson Marcuso e a primeira-dama Nazaré Marcuso, o vereador Nivaldo de Assis e o secretário Antônio Carlos Nogueira estiveram presentes. Esteve presente também o então deputado estadual Gonzaga de Tatuí.